O espetáculo se chama Princesa do Sertão e é apresentado pela companhia de dança Wilson Guilardi. As gravações estão acontecendo no Mirante da Balaiada e irão estampar uma página do Serviço Social do Comércio, o Sesc Maranhão, dentro do projeto Derressol. Derressol foi um projeto do Sesc para os artistas de Caxias, para os grupos coletivos e companhias de dança. O corpo é esse estado atemporal que pode recontar, remontar essa história, a história de Caxias é rica em todo o seu contexto. Nós trazemos o Gonçalves Dias, a Guerra da Balaiada, nós trazemos muitos outros contextos, o surgimento de Caxias, os índios que passaram por aqui. Trazemos toda uma história através do nosso corpo cênico. O projeto Derressol Cultural é uma iniciativa do Sesc Maranhão que valoriza as artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, biblioteca e música durante o período da pandemia e se estende até dezembro de 2020. Em ambiente virtual, os trabalhos serão exibidos. A ideia é criar uma agenda cultural virtual para que os maranhenses assistam de casa às atrações oferecidas pela riqueza cultural maranhense. A Companhia de Dança Wilson Guilherme, ao tempo em que faz as apresentações na linguagem da dança, também ajuda a contar a história de Caxias. Ao todo, dez bailarinos vão participar do espetáculo. Para mim é um privilégio, primeiramente porque eu amo fazer parte disso e se torna um pouco revolucionário, pelo fato de sermos a única companhia de dança aqui em Caxias. Então, para mim é um privilégio poder ser reconhecida no Estado e futuramente no Brasil, quem sabe. Ele foi criado para contar a história de Caxias através da dança, da arte, que é muito importante. E ano passado ele veio para... nós montamos ele, reformulamos, para levar para o Teatro Arto Azevedo, para mostrar a história de Caxias e a nossa cultura. A apresentação do espetáculo que está sendo gravado será no próximo dia 3 de dezembro, na página do Sesc Maranhão no YouTube. Nós vamos apresentar no dia 3, através de live, 3 de dezembro, o espetáculo Princesa Sertão. Escolhemos aqui o Miranda Balaiada por ser um local histórico. E por se contar também da história de Caxias e do nosso espetáculo, nós vamos encená-lo em cada trecho e trechos do espetáculo nesse local.